18 estados já tiveram todas as vagas do programa Mais Médicos preenchidas. São mais de 4 mil profissionais brasileiros que vão prestar atendimento nas unidades de saúde. E mais, lançada a terceira Conferência Nacional de Juventude. Encontro busca aumentar a participação dos jovens no diálogo com o governo. Veja também, Polícia Rodoviária Federal vai multar caminhoneiros que desrespeitarem decisão judicial para liberar estradas. Multas podem chegar a 10 mil reais por hora parada. E ainda nesta edição. Bem mais simples. Fechamento de empresas pode ser feito na hora. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi lançado hoje o programa Bem Mais Simples. Entre as medidas está o Sistema Nacional de Baixa Integrada de Empresas. Agora é possível fechar a empresa na hora, sem burocracia. E as mudanças não param por aí. O próximo passo é agilizar a abertura de empresas. O programa Bem Mais Simples quer reduzir a papelada e tornar mais ágil a relação dos cidadãos e das empresas com o Estado. Seu Adão sabe bem como é importante facilitar a vida de quem quer abrir um negócio. Ele estava na informalidade há nove anos, mas há um mês regularizou a empresa de jardinagem e hoje é um microempreendedor individual. Andar na lei, né? Muito melhor, né? Porque a gente tem mais confiança dos outros microempreendedores também, né? Eu forneço notas fiscais, devem funcionar no de forma usada. O Bem Mais Simples tem cinco pontos fundamentais. Eliminar as exigências, unificar o cadastro e a identificação do cidadão, dar acesso aos serviços públicos em um só lugar, guardar informações e resgatar a fé na palavra do cidadão, substituindo documentos por declarações pessoais. Aqui no Brasil nós temos alma empreendedora. Está provado que o brasileiro gosta de empreender. O que nós temos que fazer é dar liberdade para ele. Vamos tirar a canga da burocracia. A canga de matar carga tributária que não é justa, como nós estamos fazendo com o Simples. Deixe-os livres para se tornarem criativos sem medo de crescer. Atualmente, no Brasil, há 20 documentos e cadastros para o cidadão. Nos Estados Unidos, são seis. Em Portugal, três. O número médio de dias para abrir as portas de uma empresa é de 102 dias, bem mais que nos Estados Unidos e em Portugal. Em junho, o governo deve anunciar medidas para reduzir para até cinco dias o prazo para quem quer abrir uma empresa. Mas para quem precisa fechar as portas, as mudanças já começam agora. A partir de hoje, a baixa do CNPJ vai ser feita na hora, sem burocracia. A estimativa da Secretaria da Mico e Pequena Empresa é de que há no país 1 milhão e 200 mil empresas inativas, que agora vão poder ter um fim de verdade. Essa medida só foi possível depois da aprovação de uma lei que transfere as dívidas do CNPJ para o CPF dos responsáveis pela empresa. O benefício é para todos os brasileiros. Você pode querer ter seu próprio negócio, saber que você vai fechá-lo e vai abri-lo quando for do seu interesse. Nós estamos dando agora a oportunidade e não é perdão de dívida não, fica bem claro, não é perdão de dívida. Ele vai ter a oportunidade de continuar na sua atividade, ele não morre. A presidenta Dilma Rousseff estabeleceu até abril para que os ministérios façam um levantamento do que pode ser simplificado ou extinto. Ela destacou a necessidade de simplificar a vida do cidadão e de criar condições para empreender. Com essa medida, é construir um Brasil no qual a atividade de criar uma empresa seja algo que se facilite. O nosso cidadão é trabalhador, persistente, honesto e não desiste. E, portanto, vai ser essa a forma pela qual nós nos relacionaremos com o cidadão. Pelo portal Empresa Simples, o usuário tem acesso aos serviços de fechamento da empresa sem burocracia. 85 vagas em 47 municípios de 9 estados estão disponíveis na terceira etapa do Mais Médicos, ainda destinadas a profissionais brasileiros. Do total de vagas disponíveis neste edital do programa, 4.061 já foram ocupadas. De acordo com o Ministério da Saúde, na segunda chamada do programa, 18 estados conseguiram preencher todas as vagas. Os profissionais selecionados têm até amanhã para se apresentarem nos municípios com toda a documentação exigida. A terceira chamada será realizada nos dias 17 e 18 de março. Em caso de ainda existirem vagas, em 10 de abril será aberta a etapa para brasileiros formados no exterior e em 5 de maio para médicos estrangeiros. Com a ocupação das 4.146 vagas apontadas pelos municípios neste edital, em 2015 serão mais de 18 mil médicos atuando nas unidades básicas de saúde de todo o país, levando assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Capacitar novas lideranças para o combate do HIV. O objetivo é acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de saúde na área. A repórter Carolina Becker está no Ministério da Saúde e tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina. Olá, Aline. Boa noite. Estou aqui no Ministério da Saúde com o diretor do departamento DST, AIDS e Hepatites Virais, Fábio Mesquita. Ele vai explicar para a gente como que vai funcionar esse curso. Boa noite, diretor. Quem pode fazer a inscrição? Até quando e como? Boa noite, Carolina. Boa noite ao pessoal da NBR. A inscrição é até a dia 8 de março. É um curso dirigido para lideranças jovens. São pessoas até 25 anos de idade. A faixa etária mais atingida pela epidemia de AIDS a partir dos 15 anos. E a ideia é formar lideranças novas que possam atuar nesse campo da AIDS, compreender o sistema único de saúde, entender qual é o papel do município, qual é o papel do estado, qual é o papel da União, entender o que é a AIDS, como prevenir, quais são as formas de tratamento e aonde buscar esse tratamento no sistema único de saúde. Enfim, é um curso para qualificar a juventude, que é uma faixa etária fundamental para o controle da epidemia de AIDS no Brasil. Qual que é a carga horária do curso? As aulas são presenciais? Explica um pouco para a gente como que vai funcionar. São aulas presenciais, 8 horas por dia, durante 5 dias. Vai ser um curso interativo. Vêm várias pessoas de diversos setores, incluindo jovens para falar sobre suas experiências pessoais, mas também conselheiros para falar sobre como é um conselho de saúde, ou mesmo profissionais de saúde para falar sobre AIDS, prevenção e tratamento. Enfim, ele é um curso bastante dinâmico, interativo, com bastante material e tem o objetivo de que essas pessoas, ao saírem daqui, voltem para suas cidades, voltem para os seus estados e consigam atuar nas diversas frentes de trabalho que precisam da participação da juventude para que a gente possa mudar essa situação. Esse curso é em conjunto com várias entidades da ONU, que trabalham no campo de AIDS, que trabalham no campo da juventude, o NAIDS, o UNICEF, o UNESCO. Enfim, ele é um curso que o Ministério, em conjunto com essas organizações, pretende capacitar muitos jovens no Brasil. E como que vai ser a atuação desses jovens? Pode dar exemplos para a gente? Claro. Seja em organizações não governamentais, seja na inserção deles em conselhos municipais de saúde, seja como conselheiro de uma unidade de saúde de AIDS, onde ele pode controlar, por exemplo, se está faltando camisinha, faltando medicamento, pode ajudar a direção do centro de saúde a saber onde buscar esses insumos. Enfim, é mais para envolver a juventude na questão da AIDS, no controle social e na participação da sociedade, sobretudo dessa faixa etária. Obrigada, diretor Fábio Mesquita, pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 8 de março e podem ser feitas no site que aparece na sua tela. Aline. Carolina Becker, com informações ao vivo. Muito obrigada, Carolina. Foi reconhecida a situação de emergência em cinco municípios do estado do Acre em função das inundações causadas pelas chuvas. São eles, Assis Brasil, Brasileia, Epitácio-Holândia, Rio Branco e Chapuri. O reconhecimento feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil é necessário para que as cidades recebam ajuda federal para assistência às vítimas e também para outras ações emergenciais. Medidas que vão beneficiar os caminhoneiros foram anunciadas pelo governo depois de uma mesa de negociações realizada na quarta-feira com empresários e representantes da categoria. A meta é, por fim, as mobilizações nas estradas brasileiras. Depois de reunião com empresários e representantes dos caminhoneiros, o governo divulgou um conjunto de propostas para pôr fim as mobilizações nas estradas do país. A Petrobras garantiu que não vai ocorrer aumento do diesel nos próximos seis meses. Vão ser prorrogadas por 12 meses as parcelas de financiamento junto ao BNDES no programa pró-caminhoneiro. Vai ser montada uma mesa de negociação permanente entre empresários e caminhoneiros que vai discutir, entre outros assuntos, uma tabela de referência para os fretes. Os caminhões vazios e com eixo suspenso não vão pagar pedágio. A nova lei dos caminhoneiros vai ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff sem vetos. A lei regulamenta a profissão estabelecendo uma jornada de trabalho de oito horas por dia, com possibilidade de duas horas extras. Jornadas de 12 horas só vão ser permitidas por meio de acordo coletivo entre patrões e empregados. As propostas fazem parte das reivindicações dos caminhoneiros. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, só passam a valer depois que as estradas forem desbloqueadas pela categoria. A presidenta Dilma Rousseff comentou as propostas e afirmou que elas foram bem recebidas. O governo está fazendo, como vocês viram, todo um esforço na questão da resolução da greve. Nós apresentamos, junto com várias lideranças e empresários que foram consultados e avaliados, um conjunto de propostas. Esse conjunto de propostas foi divulgado pelos órgãos de comunicação e a gente tem visto que elas têm tido uma recepção. Aguardamos que os ministros responsáveis estão todos em atividade, trabalhando essas propostas. E hoje, em coletiva imprensa, o ministro José Eduardo Cardoso falou sobre as medidas que serão tomadas em relação aos caminhoneiros que desrespeitarem decisão judicial para liberar estradas. Depois das medidas anunciadas pelo governo na quarta-feira, os pontos de bloqueio diminuíram. Passaram de 119 no auge das paralisações para 97, segundo o último levantamento da Polícia Rodoviária Federal. O número de estados passou de 11 para 7, a maioria concentrados no sul do país. Segundo o ministro, os caminhoneiros que mantiverem a mobilização poderão ser multados. Estas multas, que são multas de trânsito, permitirão a identificação e o registro daqueles que estão obstruindo a via pública para que incidam as multas determinadas pela Justiça. Essa multa, além da situação normal de incidência de trânsito, passa a ser utilizada, a partir de agora, para identificação das multas, que vão de 5 a 10 mil reais por hora parada. O Ministério da Justiça também vai solicitar às superintendências regionais da Polícia Federal que investiguem denúncias de atos criminosos que estejam ocorrendo nas mobilizações. Cardoso confirmou o envio da Força Nacional aos estados onde há paralisações. A Força Nacional de Segurança Pública é criada para apoiar os estados quando solicitam ou as forças federais na sua atuação. Diante da necessidade que nós tínhamos de um reforço de efetivo da Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública foi encaminhada à Polícia Rodoviária Federal para que pudesse apoiar nas iniciativas de desobstrução de estradas. A atuação da Força Nacional nos estados do Rio Grande do Norte e em Alagoas foi prorrogada por mais 180 dias. A decisão do Ministério da Justiça dá continuidade ao apoio técnico operacional em aviação policial nas regiões. Um encontro reuniu hoje aqui em Brasília representantes de diversos setores da economia para debater a formação e também a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo Lassalvia que tem todas as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Esse encontro termina amanhã aqui em Brasília. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o encontro e as principais discussões é Alain Pombo, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, diretor. Como que foi a discussão hoje no fórum, o que foi discutido, como que essa questão dos desafios para o jovem entrar no mercado de trabalho no país? Boa noite. O Fórum Nacional de Aprendizagem é importantíssimo para debater as oportunidades de aprendizagem no Brasil. Nós podemos ver as experiências do Brasil, conversar com a sociedade civil, com o terceiro setor, com o governo, para avançar ainda mais nessa importante política de inserção da juventude no mundo do trabalho. E como que é essa questão hoje no país? Existem muitos desafios? O desafio maior é inserir a juventude no mundo do trabalho, né? E esse desafio é inserir de uma maneira digna e decente e que sirva para inserir de fato esse jovem no mundo do trabalho. O aprendiz, ele inicia na empresa e faz carreira nessa empresa. É um pontapé inicial da inserção desse jovem no mundo do trabalho. O governo está gestando alguma proposta, algum projeto nesse sentido? Nós temos aí o Pronatec Aprendiz, que vai ser um grande programa de inserção e ampliação das oportunidades de aprendizagem no Brasil. Tem um aprendiz na escola, tem um arco do desporto da aprendizagem, porque nós precisamos criar oportunidades para a juventude brasileira, que é 25% da nossa população. O ano que vem o Brasil cedia as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Tem alguma ação específica nesse sentido para o jovem aprendiz? Nós desenvolvemos, através de parcerias com o Ministério do Trabalho, o arco do desporto, onde nós vamos inserir aprendizes no setor clubístico do Brasil, criando esse arco do desporto e abrindo as oportunidades de aprendizes nessa área. Como organizador de eventos esportivos, por exemplo, que vai ser fundamental e importante para as Olimpíadas, por exemplo, no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Voltamos com você no estúdio, Aline. Muito obrigada pelas informações e pela entrevista, Paulo. Será realizada em dezembro, aqui em Brasília, a terceira Conferência Nacional de Juventude. A ideia é ampliar os espaços de participação dos jovens. Maria das Neves, de 27 anos, estuda História na Universidade Federal do Amazonas. Ela faz parte da União Brasileira de Mulheres, um movimento social que luta pelos direitos femininos. Ela veio à Brasília para o lançamento, nesta quinta-feira, da terceira Conferência Nacional de Juventude. A Conferência é um instrumento importante de diálogo entre a sociedade civil e o poder público e nós precisamos reforçar a necessidade de cada vez mais esses diálogos serem permanentes. Não só durante a Conferência, mas durante todo o ano e durante a gestão dos governos municipais, estaduais e do governo nacional. A terceira Conferência Nacional de Juventude tem como tema as várias formas de mudar o Brasil. Para o Secretário Nacional de Juventude, a ideia é ampliar a participação dos jovens e reconhecer a diversidade de expressões. Nós queremos reconhecer na Conferência Nacional de Juventude as práticas políticas de jovens que muitas vezes não são reconhecidas como políticas. A própria expressão do hip-hop, os saraus de periferia, os movimentos culturais dos quilombos, os movimentos que estão organizados a partir da produção científica, projetos de extensão universitária, que precisam ser incorporados, estarem dentro do processo da Conferência. Por isso, nós fazemos um movimento de reconhecer esse trabalho que vários jovens empreendem nas periferias, em vários cantos do Brasil. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, com o encontro, o governo quer abrir espaços de diálogo em todos os municípios e convocar a juventude para ajudar a construir um Brasil mais justo. Talvez o chamamento que mais comungue com a nossa expectativa seja um chamamento que eu diria nada menos, nada menos do que disse Francisco à juventude mundial e à juventude brasileira. Que a juventude brasileira seja revolucionária. Sejam revolucionários, mudem o nosso país, ajudem a mudar o nosso país, ajudem a construir um país mais justo, um país mais solidário, um país cada vez mais igual e cada vez mais fraterno. A primeira Conferência Nacional de Juventude foi realizada em 2008 e a segunda em 2011. Mais de 800 mil jovens participaram dos eventos. A aprovação da PEC da Juventude, a proposta de emenda à Constituição e também do Estatuto da Juventude e o Plano Juventude Viva foram alguns dos resultados das conferências. E essa semana você está acompanhando aqui no NBR Notícias a série Volta às Aulas, que vem mostrando as ações para que crianças e adolescentes tenham acesso à educação de qualidade. Na reportagem de hoje, você vai conhecer o programa Mais Educação, que oferece ensino integral para as escolas brasileiras. De acordo com o último censo escolar, as matrículas no período integral aumentaram mais de 41% de 2013 para 2014. E o número de estudantes atendidos passou de pouco mais de 3 milhões para quase 4 milhões e meio. Foi o quinto ano consecutivo de crescimento. Nós fomos conhecer de perto uma escola integral em Goiás, onde diversão e aprendizado andam juntos. É com essa animação que começa o dia na escola municipal Mônica de Fátima Pessoa, na cidade de Valparaíso, em Goiás. Depois, na hora cívica, seriedade e respeito ao hino nacional. E na apresentação cultural das turmas do primeiro ao quinto ano, o que vale é a criatividade dos alunos e professores. Há três anos, a escola aderiu ao programa Mais Educação, do MEC, que financia a educação em tempo integral. Com os recursos que recebe, oferece a jornada estendida para 100 alunos. A capoeira é uma das seis oficinas que os estudantes participam no turno contrário ao das aulas. Os monitores são escolhidos dentro da própria comunidade e recebem uma ajuda de custo. Eles têm nas mãos um jeito diferente de ensinar o Beabá. Além do bem-estar fisicamente, mentalmente, vem trazendo eles para uma inclusão social melhor. A dança também atrai a meninada. E com tanto exercício para a mente e para o corpo, é hora de repor as energias. Eitor, essa é a melhor hora do dia para você? Sim! O Mais Educação inclui três refeições diárias, já que os alunos permanecem até sete horas por dia na escola. Já deu para perceber que na educação integral, a rotina é bem variada. Ao sair de sala de aula, para participar de atividades de esporte, cultura e lazer, os alunos acabam desenvolvendo outras potencialidades, o que gera uma mudança no desempenho escolar, já notada pelos professores. Na turma de Jeane, por exemplo, até as notas melhoraram. Eles têm um melhor desenvolvimento na oralidade deles, no relacionamento interpessoal, na sala. Eles ficam mais dinâmicos, criativos, vêm mais dispostos a aprender. Para a diretora da escola, a família também sai ganhando. As crianças precisavam ficar um tempo maior na escola, e as mães não tinham com quem deixar. Então, aqui, elas são assistidas, elas têm a aula normal, elas participam do projeto, têm o almoço, e a mãe fica tranquila, porque a criança está num lugar seguro e está desenvolvendo. Eles passam a ter um vínculo maior na escola, e a comunidade também, né? Então, é maravilhoso. Eles fazem o que gostam mesmo, eles amam o projeto Mais Educação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal, no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri